Onde? Você escolhe ali mesmo? Já pinguei, já pinguei Eu não lembro Aqui é meio merda Quer virar? Quer vir... Quer mudar? Dá pra mudar ainda Não, 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 não Vamo aí mesmo Só caiu 17 Squad aí Acho que tem isso Ai, caceta Beleza A casa sem armas Morri já Que ódio O Instagulag é muito triste Se sobreviver, você ganha sua liberdade O pior parte do Gulag no início é que tem 15 maluco na fila O terceiro da fila Todo mundo fala Ah, tá às 5 horas, tá às 5 horas Bugou pra geral mesmo A luta começa agora A luta começa agora Você é o próximo O foda é ele mandando o mesmo VOD Nossa Bom, mas não Mas eu não fiz live às 5 horas, então tudo bem Vou ser um VOD só Pensa aqui e você volta pra linha de frente Você perde a sua Mas eu mais gosto pra Gulag Meu amigo Então, mas você tá duas horas em live, não tá? Uma hora e... Dez Porque às vezes ele pode estar contando com o outro VOD junto Deu às 5 horas Quer dizer que tipo Já tá às 5 horas isso Às vezes Espero que não Não Lips dá pra pular aí ou não vale? Ó, tá caindo dois caras de paraquedas Onde vocês estão? O Lips tá mutado, eu acho Ah, não sei o que Então Eu matei aqui, mas tem gente ainda Matei dois caras Ai, caramba Desquitou Ai, caramba Deitei outro? Cheguei aí, calma, você tá sem vida Bala Nossa, eu caí Tá aqui com você Tá, tem um cara pra esquerda aqui Que tá deitado e provavelmente o outro tá pela direita Aqui onde eu tô Matei aqui, eliminada Foi, foi, foi O outro me caiu Vem, se levanta Tem um cara comigo Tem tá deitado, tá perto deles? Tá Tinha? Ou tem? Tem Ele detorriu o muro da sua mão Me acessaram Passou pra lá, fora do muro Lips vem pra dentro, vem pra dentro Tá Vamos lá Boa Tem cara aqui dentro Boa Tem cara aqui dentro É Não tenho certeza Não, não tem ideia Deixa eu ver, tem caixa perto Tem caixa aqui, ó Pinguei Tem um vendedor aqui Pode ter o que você precisa Obrigado pra ti Você quer cuidado pra caramba, hein, velho Tem nada delizinho Esse boneco só não é mais realista porque não falou Você é lindo no final Não consigo, eu dropa aí Tá aqui Quanto custa caixa de munição? Ah, velho Acho que é assim que munição é assim comigo Tem shield Tem shield Tá ali Vou dropar a caixa aqui atrás Apareceu de novo Tomou Sem shield pra caramba, lá Sem shield pra caramba, sem nada Vou comprar, ó Beleza, eu achei que ia do lado de fora Eu fui do lado de fora Não vejo o cara ainda Ah, ali em cima Tomou Tomou, velho Caralho Hoje não tá soltando uma Eu tô subindo na torre aqui Se ele não me mostrar Eu matei Tá tentando Tá tentando Tá tentando Agora eu não tenho visão dele Matei, matei Cão foi dentro Ixi burro Tô voltando, galera Comprei na torre qualquer coisa Comprar as plaquetinhas Tem que fazer Mas também boa Toma aqui, ó Mais duas, Delizy, com a tua aqui no chão Colete maligio Ah, eu te levo aí, relaxe Eu tô descendo, você vim pegar a luz do cara Tô sem munição de assalte, velho Ah, o que que tem aqui? Achei médio, Calibre Tá meio merda aqui pra minhas munição Ah, o Delizy tem ali Deixa eu ir lá Táticas marcadas Médio Calibre é assalte mesmo, né? Acho que é Eu dropei Dropei 100 balas ali Se bem que eu posso dropar tudo Minha médio Eu não uso Tô de sub-machine sniper Tô de sub-150 aqui Tá Você vai me dropar Tô de sub-machine É, eu levo, levo, levo Já cheguei, cheguei Ah, não cheguei não Fiquei embaixo Eu, eu levo pra Peguei Tu tem de sub? Peguei Já tenho 53 de sub também Já alotei já Meu Deus Muito obrigado Vamos aí, vamos aí Tô Tô Eu preciso de caixa Acho que eu vou caixando de placa Eu vou comprar ali Eu tenho Ok Não, comprei Eu vou comprar um pouquinho Comprar assim Comprar assim Comprar assim Você tem quantas? Nenhuma Não tem nenhuma Ah tá Se não, eu ia te dar as duas que eu tinha aqui As duas que eu tinha aqui Mano, vamo andar É que a gente vai dar muito tempo aqui no mesmo lugar Tá bom que chega Eu quero Fantasma Minha camarada Os amigos da vizinhança Os amigos da vizinhança Os amigos da vizinhança Jink Jink Wink Engano visual Costas Costas Fugiu Eu não vi onde tava Dentro da casinha Amarela da esquerda É, amarela da esquerda É isso mesmo Cuidado Liz, tá sozinho Ele ainda tá aqui eu acho Granada lançada Puxar? Cara, ele saiu Pra onde ele veio? Ele saiu, não tava aberto pra cá essa porta não Coda, espoda esse canto Coda, bora, bora, bora Ele tá sozinho Tentando pegar a gente de costas Tem uma treta bem na nossa frente Ó lá o helicóptero Foda-se Desceu Cuidado com as costas aí Aquele cara ainda tá hein Ó Ó, pulando de paraquedas ali ó Contato inimigo Vai cair no meio das casas Helicóptero em cima Nossa 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 senhora Meu Jesus Fica parado não Eles vão tentar mais Eu vi, eu vi o Mitch fazendo isso hoje Eu tomei da esquerda e cheguei um sniper Esconde, pega cover Eu já peguei cover Mas da esquerda aqui Beleza Caindo de paraquedas aí Colou Colou É só aí Ó os caras do helicóptero Nem fudendo Opa Tomei do outro lado Daquele outro prédio ali ó Pinguei É, tem um cara ali em cima Ó, vai cair aqui, cuidado, cuidado Tá no prédio Ai Cara, tem cara entrando no prédio Cara aqui, colado com a gente, colado com a gente Cai, caiu o Fedeno Acabou? Lips, peraí Dá um out aí, Lips Tem aqui do lado, ó No pé do estádio Se sobreviver, ele vai ser remobilizado Ah, tem gulag Tá Tinha cara ali ó Pacote de ajuda marcado Tem placa aqui pra te frente Eu tenho Ó lá, tão lá ainda Será que a gente pode ficar muito tempo parado não? Parece esses malucos solo rushando Ó lá, já vi Não consegui marcar, mas ele tá por aqui Seguindo por aqui Mano, eu acertei o cara pulando de copo e botou feia pra ti? Eu acertei o botão E ele não tava no paraquedas, ele tava caindo reto Caralho, aí sim O seu aliado foi desunçar Nossa, eu tomei do gulag Tá Eu vou pra essa loja aqui na frente Tô naquela lá não Não, eu vou mais perto do Geyser Tem uma máscara aqui Safe, viu? Ó lá o cara lá Tenta não trocar, a gente tá no Geyser A gente tá perto pro Geyser Acertei Luta Não quebrei o shield não Vamo lá, indo pra zona segura Ó aqui, aqui, caiu na frente, caiu aqui na frente Ameaça abatida, vamo Não, não é possível, o mesmo cara É, o cara que vocês mataram na... Solo de novo, né? Solo de novo Solo de novo vindo pra cima Não, é um negócio incrível Não tem streamer, não tem streamer mode, né? Não Eu não consigo partir, eu ativo contigo Não vi mais money Bips, tenta juntar Acho que é mais importante você juntar com a gente Do que pensar em loot agora Uh, tá ligado É uma coisa que a gente acha pra tu A sombra do Lips agora quase me infartou Pô, essa logo aqui não lembra o Burger King pra vocês? Eu não sei porque Não sei se é as cores Agora no bagulho de relâmpago Só fazer porque é o Burger King Nossa, esse verde e vermelho Eu não sei o que me lembra não, mano Tem caixa por aqui, Lips Tá ouvindo? Ó, o cara na esquerda lá Não vejo Vem cá, Lips É pela ambulância de trás aqui, ó Ah, tem arma aqui, Lips Bastante Placa, tem tudo aqui Pode vir Aonde? Em cima, em cima, lá Ambulância atrás Ambulância, pinguei ambulância Amarelo, pinguei amarelo Tem MP7 aqui, eles SMT marcado Tem aqui já Tem que ser de bala? Pega a bala de assalto aqui, ó Dropei 200 aí Obrigado Guys chegando... ah, não Foda-se, guys Tomei Chegaram Do L Do L? Do L Tá lá, ali, ó Tá ali Pinguei Um pedaço pinguei do L Passando ali pelo... Pelo lanchonete Tô entrando no lanchonete Tô indo Deixem pra lá Puta, a gente tá muito longe do safe, hein É, pra mim a gente vai continuar, mano Vambora, vambora Vambora Tá, tem gente ali na frente Ali do outro lado da rua Em cima E o da lanchonete Vambora, 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 vambora Quebrei o chão desse aqui, ó Mas vamo continuar Pula pra cá do muro Pula pra cá do muro Mano, era bom a gente pegar essa ponte não Se pegar outro cara na esquerda Vamo pela... Vamo pela... Vamo pela esquerda Aqui tem cova, pelo menos esses caras Pegar a cara da direita Lá, foda Eu tenho smoke qualquer coisa Também Lançando fumaça Número Vambora Vambora Não 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 Olha, 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 olha Na direita Na esquerda Dois caras Três Mirado Sniper Filho da puta Deitei o da esquerda também, falta um, falta um. Vou levantar o Lips, segura aí. Vem, se levanta! Passa um rápido aí que a gente tem que correr muito. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Ah, deixa que... Se tiver um smoke é nóis. Eles vão morrer, eles vão morrer, eles vão morrer. Só dá um zirigue-zague aí e vamo aí. Quebrei o shield ou não tem como eu sobreviver, mano? Se foda. Ele tá atrás da gente ali, ó. Não. Deitei um. Vem pro carro, vem pro carro, vem pro carro. Vocês tão sem máscara. Tá dando, tá dando. A gente é mais rápido, 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 pode relaxar. O problema vai ser subir esse banco, viu? Não, não deu. Entra, 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 entra. Vai, 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 vai. Hum, vai subir. Lips, aperta aí, Lips. Aperta aí, aperta aí. Não deu. Só uma vez, só uma vez. Pula, 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 pula. Mano, eu não ganhei aquilo daquele cara lá atrás. Eu ganhei, eu ganhei. Parece que eu deitei. Eu ganhei. Dos três? Eu ganhei de um. Tá, mas eu deitei dois que devem ter morrido pro gás e... Ganhei uma aqui, ó. Ele deve ter revivido os caras, os caras morreram pro gás e eu aqui não veio pra mim. Opa, caraca. Se pingar, deu. Já matei, já matei. Caiu o ferrano. Preciso de plate dele. Eu preciso de placa também sobrando, não tem não. Ah, vocês não tem pra por também, né? Lógico ali embaixo, vamo ali, vamo ali. Vamo, vamo, vamo. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado com a esquerda, tá muito aberta. Nossa, cuidado com tudo aqui. É muito aberto. É. Que lojinha. Tá rolando a terceira guerra mundial lá, velho. Nossa, é de cima do morro aqui, do nosso lado, viu? Eles tão ocupados lá no... Comprei. Alguém precisa de grana pra comprar? Vou dropar aqui, ó. Tá, eu tô vendo a treta muito perto de vocês. Tem um ali, ó. Deixei placa no chão e dinheiro aí pra vocês comprarem. Tá. Patefinho, vem patefinho, guys. Dez segundos. A gente tá longe? Puta, é que os caras tão na nossa frente. É dois squad, um da esquerda e um da direita. Deleza. Wavy, ninguém tem Wavy? Deitei, deitei um. Não. Quebrei o shield do outro, tá aqui, ó. Cuidado na sua esquerda atrás aí, velho. Ele matou, ele matou o squad e eu deitei ele. Ah, então beleza. Reviveram o cara que eu deitei. Aqui na esquerda. Cuidado. Trazando o cover e consegui. Deitei de novo, tá vindo outro. Vai me puxar. Cuidado. Não vai. Tomou granada. Boa. Caiu. Falta o squad dele, o último no squad dele tá lá no canto. Tô na esquerda aqui. E a gente tem que ir pra frente, velho. Cuidado na direita, na direita, na direita. Também tiro da direita. Cuidado. YOLO, YOLO, YOLO. YOLO, YOLO, YOLO. 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 Vou pegar esse control aqui e ver se aparece alguém. Suplementos localizados pra segurar a posição. Ah, não era. Você pegou a lupinha. Tudo bem. Delícia, tá sem placa, né? Eu tenho cinco aqui. Opa, ó o cara vindo aqui, ó. Pega cover. Tem cara aqui, tem cara aqui. Vai sanduichar agora, mano. Vem, entra na sala aqui. Vai, vai, vai. Não, o cara é de reza. Pegou colocar uma Claymore nessa portinha. Tem gás chegando. Zona segura a realocada. Peguei o prédio do lado, hein? Tô avançando em torno. Só coloquei a Maclaymore, esse aquele cara roxão. Mano, coloquei dois bantos aqui. Coloca aqui nesse prédio que a gente tá também. Tem que voltar a pegar. Vem, não, vem, vem, vem. Foda-se, 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 foda-se. Foda-se armamento aliada chegando. Não, não dá nada, não dá. Foda-se pra Maclaymore não, tadinho. Caramba, coitado da Maclaymore que é com dó dela agora. Vou pegar a andar de cima. Como que você vai subir no andar de cima? Tem uma escada por fora. Fala pessoal, to aqui em. Pra cá deles, pra cá deles, pra cá. Matei, matei, matei. Vem, 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 vem. Vai, vai, vai. Eu saí, eu saí, eu saí. Entendi foi nada agora. Lips, dinheiro, rápido. Pera, 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 eu to pulando aí embaixo. Me dá dinheiro, vou levantar o Drizze, rápido. Pra ele pegar o loot dele, dropa tudo. É Drizze out. Ah, não pegou. Aqui, eu caí. Meu Deus, é. Não acredito nisso. Ai, eu quase matei, o cara tomei na empada desse maluco. Calma. Tem um cara aqui no... Vai com calma, vai mirando nos corners que vai ter cor no campeão sapo. Vai, Rafa. E agora o medo de ir lá é aquele cara da torre, né? Do outro lado ali de... Do galpão ali tem... Tem um squad e um maluco. Matei um aqui. Tem loot aqui onde eu to. Ó, nas costas dos guys, no guys. Vindo do guys pra vocês. É então, tem um cara no guys aqui. Matei. Só restam 10. Acho que ele tava de revive. Não tem ninguém não. Se tiver de revive é um outro cara... Meu Deus, tem uma arma aqui pela parede. Calma. Foi pinga ali. Olha aqui. Olha aqui, sem brincadeira, entra. Tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Eu vou matar, vou matar. Mano, o Revit nos as costas fica muito gigantesco. Caralho, o cara se fodeu. A arma do cara apareceu outra vez da parede. Gente, é, tem plate aqui, ó. Plate aqui onde eu to. E tem um último... Ó, mais um cara aí. De novo, não. Dentro do prédio que a gente tava. Dentro do prédio. Dentro do prédio. Dentro de cima. Dentro de cima. Aqui, 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 ó. Saindo. Tá aí dentro pra ti. Cuidado. Aqui dentro? Aham. Ok, ó. Tá aqui comigo. Morto. Eu joguei uma granada aí. Minha. O guys, o guys, o guys. Vem pro direita, vem pro direita. Direita, direita, direita. A esquerda tem cara lá em cima. Ó, tem cara do lado do muro aqui. Nossa, que vontade de ter um wave. Tem cara aqui dentro, tem cara aqui dentro. Não vejo. Ele tava colado com o muro aqui, ó, mano. Tô indo. Mano, o cara da arma da parede. Tá ali, achei. Tá aqui, ó. Conventação inimiga. O guys. Ah, mas a gente já tá no safe do guys. Eles abram a porta. Algo! Amor. É o time dele... Tô manda parede. Deitei também, deitei também. Cai. Derrubei um dentro, derrubei um dentro. Vou rurchar. Vou rurchar. Levanta-me, levanta-me. Levanta-me, levanta-me. Lips, dá a cover! Dá a cover, multip, tá? Um deles se levantou, um deles se levantou. Deitei um, daí sei que um, deitei um. Ai, que isso? Ai, caralho. Susto da porra. Sumiram, velho. Tem morto aqui. Mascara de gás, máscara de gás aqui dentro. Peguei. Vê se tá sobrando plate aí. Alguém tem uma pra dropar? Eu tenho, eu tenho, pera aqui, ó. O gás, o gás, o gás, o gás. E a gente tem que dar a volta por fora, não tem como ir por dentro. Aqui tem uma, aqui tem um jeito de subir aqui, ó. Tem uma porta, tem uma porta, tem uma porta. Já foi, já foi, já foi. Pinga. Pinga. O lips. Tá pingado, Dinizinho, amarelo. Não, já foi, já foi, já foi. Smoke, alguém? Quebrei o cheiro desse cara. Deitei, deitei um. Finalizei. Tá atrás dessa, dessa bagulha. Eu tô vendo, eu tô vendo uma cabecinha ali, eu acho. Tá atrás do que é bagulho. Apareceu aqui. Ai, deu a cara, deu a cara, deu a cara. Não tem como levantar. É o último, o lips. É o último, é o último. Pode ir lá, pode ir lá. Vai pra vocês dois, se for ganhar. Tá atrás da casinha. Tá chegando. Zona segura a rea alocada. Alguém me levanta? Não? Paca a blanca. Vira a missão. Foi, Dinizinho. Iiii. Oh! Don! Puta, mas nunca tam... Mano, pra Tiff ter uma porta aqui, eu fiquei pulando uma porta dentro do gás, mano. Ainda bem que tava demais, não tinha morrido. Não, e eu pinguei, eu fiquei desesperado que eu pinguei essa porra. Eu pinguei, eu pinguei. Mano, caralho, foi muito ghost, velho. Ô, só um maluco, eu matei ele três vezes, mano. Que filha da puta. Eu acho que o cara que a arma dele passou pela parede, se a gente tivesse saído ali, ia arrebentar a gente de bala. Nossa, velho do céu. Mano, naquela casinha ali, eu deitei dois caras, os dois tinham auto-revive, velho. GG, GG, GG.